Deputado João Campos. Boa tarde a todos, saudar o presidente Confúcio, Francisco Júnior, parabenizar pelo relatório, Francisco, achei muito bacana. Falar em relação aos relatórios bimestrais, primeiro com uma dúvida, porque as presenças do ministro Paulo Guedes, a princípio, estarão com espaçamento de um mês e em alguns meses tem duas presenças. Então ele chega aí de 15, 15 dias, então o relatório de dois em dois meses eu acho que seria muito passado, acho que tem que diminuir esse tempo entre um relatório e outro. Em relação às informações, eu vou compartilhar com um grupo um exemplo aqui de Pernambuco, um painel de controle da Secretaria de Planejamento na plataforma Power BI, que é fácil ter acesso. Então é um site com informação em tempo real de tudo isso que foi questionado aqui, de vaga de leite de UTI, os casos georreferenciados, enfim, todos os dados dentro de uma plataforma que você entra no site e sai acompanhando tudo. Minha sugestão é que a comissão passe essa plataforma. A gente lança um site com isso, fica o monitoramento em tempo real e pode facilmente ser a plataforma utilizada pelos brasileiros para conhecer os casos no Brasil. Eu fiz 12 sugestões e requerimentos, eu vou passar rapidamente sobre elas, mesmo que a gente libera depois para já tratar aqui no grupo. Primeiro, eu acho que a gente deveria, de início, fazer uma reunião sobre o pagamento do auxílio emergencial. Tem dado problema em vários estados, tem muitas dúvidas, então eu acho que a gente poderia fazer uma reunião só sobre isso na largada. Em seguida, na reunião número 4, que trata de seguridade, emprego e endividamento público, minha sugestão é separar o tema de endividamento do emprego e desemprego. Acho que a gente tem que olhar isso de maneira separada. Na reunião número 5, que fala de pesquisas, a gente vê algumas unidades médicas e minha sugestão é incluir grupos de pesquisas. Então, os consórcios, eles têm grupos de pesquisas associados, minha sugestão é que o responsável pela pesquisa dos consórcios, algum esteja. Citei aqui, por exemplo, o ex-ministro Sérgio Rezende, que coordena a equipe técnica de pesquisa do consórcio Nordeste. Eu quero agradecer ao relator pelas alterações na oitava e nona reunião, incluindo representantes do Nordeste. Em relação à 13ª reunião, tem uma sugestão de um nome para acrescentar, é o Paulo Nogueira, que foi ex-diretor do FMI. Em relação à reunião número 17, tem os setores, a Confederação das Indústrias, Transportes, Ebrae. Minha sugestão é a gente incluir um representante do turismo. Entendo que o turismo é completamente impactado, então acho que, assim como o comércio, a indústria, o turismo deve ter um representante exclusivo para ele nessa reunião. Na 20ª reunião, que trata das estratégias do governo, tem o Ministério da Cidadania, minha sugestão é incluir também a ministra Damares, para a gente puxar a pauta da pessoa com deficiência, que é extremamente sensível, principalmente nesse momento, na 20ª reunião. 15 segundos. Na reunião número 24, junto à Confederação Nacional dos Municípios e à Associação Brasileira dos Municípios, minha sugestão é incluir a Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, os maiores municípios do Brasil estão na FNP, que hoje é presidida por Jonas Donizete e Campinas. Então, que essa instituição também seja incluída. E outras duas sugestões eram que sejam criadas duas novas reuniões. uma de ciência e tecnologia, para a gente trazer a SBPC, a Academia Brasileira de Ciência, representantes, enfim, da pesquisa brasileira, para falar como está isso. A gente tem visto o mundo todo ter se dedicado a isso, grandes instituições, fundações, fundos, todo mundo investindo em pesquisa, a gente tem que fazer uma reunião sobre isso, imagino. e a segunda reunião que eu queria propor era da educação. A educação, a gente tem um ano... O ano letivo vai ser alterado, o Enem possivelmente não vai ser feito na data. Então, que a gente possa fazer uma reunião sobre educação e acompanhar também os recursos que estão sendo gastos, as dispensas de licitação na educação, não tem sido muitas, não só na formação, mas na área também dos hospitais universitários. Então, é isso, parabenizar o presidente, o relator, gostei muito do trabalho entregue pelos senhores.